Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí, hoje a gente está aqui montando, remontando o motor do Gol Acabei desmontando, eu tinha problema de vazamento de pressão aqui do cilindro para o reservatório Então eu decidi colocar os orings aí, orings no bloco, vamos ver se resolve Já estou aí finalmente, terminei de colocar o bloco no lugar, coloquei alguns acessórios aqui O cabeçote já está tudo aqui no jeito, só estou dando um confere aqui Eu mandei soldar aqui a saída de água, fiz só o furinho só da junta Vamos ver galera Esse cabeçote aqui era um cabeçote de tuxo hidráulico E o comando meu aqui é um tuxo mecânico Eu fiz uma gambiarra de que se der certo eu faço outro vídeo explicando para vocês Ainda está uma dúvida aí, se vai ou não vai funcionar esse cabeçote aí com esse comando Se vai fazer barulho, o que vai acontecer? Mas beleza, assim que avançar aqui eu continuo o vídeo Agora o bicho fica forte hein E aí E aí E aí